É hora de Dica Feminíssima por aqui e eu quero convidar vocês para ir conhecer a Cirilando. A Cirilando é um bistrô onde a gente come muitos frutos do mar, tem também massas, filés, enfim, um cardápio super gostoso ali na Anitta Garibal de esquina com a Freira Alemão. E a Cirilando também faz o seu evento, é isso aí. Para até 30 pessoas, a Cirilando faz o seu aniversário, aquele encontro com os amigos, a comemoração da empresa, com aquele atendimento super carinhoso e eficiente. Conheça a Cirilando que com certeza você não vai se arrepender. Anitta Garibal de esquina com a Freira Alemão.